A polícia foi informada que no centro da cidade de Balsas, um homem teria atropelado uma mulher. Ao chegar ao local e constatar a veracidade da informação, a polícia verificou que o homem que atropelou a mulher estava em estado de embriaguez e ele foi conduzido para a 11ª Delegacia de Polícia, onde pagou fiança e foi liberado. A mulher foi socorrida pelo SAMU, levada ao Hospital Balsas Urgente e sua situação é estável. Um vendedor de picolé no bairro Potosí estava efetuando suas vendas quando uma mulher pediu um picolé. O homem, ao abrir o carrinho, pegou este picolé para a mulher quando ela enfiou a mão dentro do carrinho e pegou mais três, dizendo que aqueles três ela não iria pagar. Ele pediu que ela pagasse, pois aquele era o serviço de onde ele tirava o sustento. A mulher começou então a agredir o vendedor e saiu. Ele foi à Delegacia de Polícia para registrar o boletim de ocorrência. A polícia fez rondas, mas não conseguiu encontrar esta mulher.